Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o avaliador premiado. E nesse vídeo eu vou te ver lá todo o segredo por trás desse aplicativo. Então você vai ficar sabendo aí de uma vez por todas se ele realmente funciona e se é mesmo possível ter resultados apenas avaliando aí as grandes marcas como ele promete, tá? Inclusive, gente, no final desse vídeo eu tenho um alerta e uma informação assim muito, muito, muito importante para compartilhar com vocês. Se você não prestar atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar ao longo desse vídeo, você vai ficar num prejuízo enorme, tá? E claro, já aproveitando, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá para o vídeo. Bom, mas antes de mais nada, gente, o avaliador premiado é vendido somente através do site oficial, tá? Inclusive, eu deixei o link aqui na descrição para você conferir lá depois esse vídeo. Aí você vai entrar no site, efetuar sua compra, preencher seus dados e você vai receber tudo certinho por e-mail, tá? Aí lá você vai ter acesso a uma área de membros exclusivas para usuários do avaliador premiado. E nessa área você vai ter acesso ao próprio aplicativo e também alguns vídeos curtinhos que basicamente vão estar te ensinando aí como utilizar esse aplicativo da maneira correta, como se cadastrar, enfim. Mas assim, gente, pode ficar muito tranquilo, tá? Esse aplicativo é muito simples, muito fácil de utilizar, bem intuitivo. Então assim, até uma pessoa mais leiga consegue utilizar tranquilamente. E o que é o avaliador premiado? Bom, se você chegou até esse vídeo, você já deve ter escutado falar, já deve saber como funciona, mas eu vou dar uma resumidinha aqui para você, tá? Então assim, gente, grandes marcas perdem milhões de reais todos os anos com produtos que são um verdadeiro fracasso de vendas, tá? E como forma de reverter toda essa situação, eles criaram o avaliador premiado, que é um aplicativo que redireciona esses produtos dessas grandes marcas que serão lançados no futuro diretamente para o celular dos usuários. Assim, gente, antes mesmo do lançamento, essas marcas, essas empresas já têm avaliação do público. Ou seja, já conseguem saber se esses produtos vão dar lucro ou vão dar prejuízo. Então ao você instalar aí o aplicativo no seu celular, você já vai lucrar. Então avaliando e dando a sua opinião sobre esses produtos que serão lançados, tá? E essa, claro, foi uma forma que essas empresas encontraram de lucrar ainda mais, né? E o avaliador premiado, ele fica disponível 24 horas por dia para você funcionar de boa de qualquer celular, tá? Basta você ter uma conexão com a internet. E todos os pagamentos, gente, eles ocorrem de acordo com a quantidade de avaliação que você dela dentro do aplicativo, tá? Então isso significa que quanto mais você avaliar, mais dinheiro você vai ganhar, né? E todos esses pagamentos, gente, eles são feitos via PIX, estão direto aí na sua conta, tudo bem simples e bem rápido, tá? Outra coisa, gente, eu quero deixar aqui bem claro para você. Você não vai ficar rico utilizando o avaliador premiado, tá, gente? Não entre com essa expectativa, beleza? Esse é um aplicativo, gente, de renda extra para você, tá? Então ele é uma forma aí de renda extra, só isso. Uma ótima renda passiva, por sinal, né? Porque você vai estar aí ganhando dinheiro apenas utilizando o seu solar sentadinho no sofá da sua casa. Mas assim, gente, como eu disse, não entre com expectativa de ficar rico do dia para a noite, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje os usuários do avaliador premiado ganham em torno de R$100, R$150 por dia, tá? Como eu disse, né? Uma fonte de uma forma aí de renda extra, beleza? Então assim, se para você R$100 por dia não é um valor legal, não vai te ajudar em nada. Então assim, gente, eu sinto muito, tá? Agora, se por outro lado R$100, R$150 por dia é uma graninha legal que vai te ajudar e a suprir alguma necessidade, seja ela qual for, esse aplicativo realmente pode te ajudar bastante, tá? Então se a sua dúvida é se o avaliador premiado funciona, sim, gente, ele realmente funciona, mas é muito importante assistir os videozinhos, seguir aqui todo o passo a passo e as dicas que eu te passei, tá? Fazendo isso você pode sim ter ótimos resultados. Mas, gente, agora eu tenho um alerta muito importante para compartilhar com vocês, tá? Tomem muito cuidado com o site onde vocês vão comprar o avaliador premiado. Por quê? Devido ao grande sucesso que esse aplicativo vem fazendo, muitos golpistas estão se aproveitando disso e vendendo cópias falsas na internet para pegar os seus dados e muitos desses golpistas são clonadores de cartão de crédito, gente. Na maioria das vezes, tá? Eles vendem esse aplicativo por um preço abaixo do mercado, justamente para você ser atraído e aí você acaba caindo nesse golpe, tendo uma baita dor de cabeça, tá? Toma muito cuidado com isso. Para te ajudar, eu vou deixar o link, tá? Do site oficial aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você conseguir efetuar aí a sua compra com total segurança, beleza? Nesse site você vai ter garantia, suporte e o aplicativo aí do avaliador premiado funcionando 24 horas por dia para você. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas, te ajudado de alguma forma, mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida, seja ela qual for, só deixar um comentário aqui que eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima! E até a próxima!